Fala comigo galera, tudo bem com vocês? Um quadro diferente aqui no canal, né? Há um tempinho atrás eu criei a caixa postal aqui do canal Tá aparecendo aqui na tela como passe de mágica Pra vocês me enviarem cartinhas, guaraná Jesus, pão de queijo, o que vocês quiserem E hoje eu vou mostrar os recebidos desse mês, os primeiros presentes que vocês me mandaram Come on, meu killer! E o primeiro presente é do Eduardo Azevedo Que olha só, me mandou uma cartinha bem legal aqui Olha assim, caro Lucas, espero que goste Um abraço e sucesso rumo a um milhão E ele fala, PS, obrigado por sanar as dúvidas sobre Prometheus e Covenant E as futuras também E junto com a cartinha, olha só que legal ele me mandou Galera, eu já mostrei pra vocês na live Mas vou mostrar aqui melhor pra vocês É um predador Não só predador, olha aqui, olha aqui Ele é um cofrinho Olha aqui Aqui você tira o selinho e pega as moedas Que você, eu não vou retirar o selo dele, né? Pelo YouTube, senão o vídeo vai ficar maior de 18 anos E o segundo e último presente que eu recebi de vocês este mês E é esta camiseta aqui do Game of Thrones Olha só que animal Presente do Daniel Marcos da Silva Pereira Muito obrigado, Daniel Ó, eu vou usar esta camiseta aqui no meu próximo vídeo Pode esperar que eu vou estar com ela Meu, muito obrigado Galera, se você se empolgou e quer me mandar aí alguma coisa Eu vou fazer vídeo, vou mostrar aqui Além de óbvio, né? De eu agradecer sempre aí na live pra você, tá bom? O endereço da caixa postal está aí na tela Nos vemos na próxima, meu Muito obrigado pelos presentes, galera Tchau